Palavra de vida eterna do Evangelho de São Mateus capítulo 19 versículos 3 a 12 Naquele tempo alguns fariseus aproximaram-se de Jesus e perguntaram para o tentar É permitido ao homem despedir sua esposa por qualquer motivo? Jesus respondeu Nunca lestes que o Criador desde o início os fez homem e mulher? E disse por isso o homem deixará pai e mãe e se unirá a sua mulher E os dois serão uma só carne De modo que eles já não são dois mas uma só carne Portanto o que Deus uniu o homem não separe Os fariseus perguntaram Então como é que Moisés mandou dar certidão de divórcio e despedir a mulher? Jesus respondeu Moisés permitiu despedir a mulher por causa da dureza do vosso coração Mas não foi assim desde o início Por isso eu vos digo Quem despedir a sua mulher a não ser em caso de união ilegítima E se casar com outra comete adultério Os discípulos disseram a Jesus Se a situação do homem com a mulher é assim não vale a pena casar-se Jesus respondeu Nem todos são capazes de entender isso A não ser aqueles a quem é concedido Com efeito Existem homens incapazes para o casamento porque nasceram assim Outros porque os homens assim os fizeram Outros ainda se fizeram incapazes disso por causa do reino dos céus Quem puder entender entenda É difícil entender o casamento fiel A vida inteirinha É difícil entender o celibato Aqueles que por causa do reino dos céus Não se casaram Também é difícil entender O ponto de partida é que você Consiga enxergar as coisas Através da fé que você tem em Deus É possível um homem e uma mulher viverem a vida inteirinha juntos Na fidelidade, na entrega, na doação profunda da vida É possível sim Mas por acaso você ou qualquer pessoa tem no seu coração Um amor do tamanho da eternidade para oferecer para seu esposo ou seu esposo De forma alguma Quem tem este amor eterno é Deus Então quem bebe na fonte Vai viver bem o seu matrimônio Se é chamado ao casamento Vai viver bem o seu celibato Se é entrega a Deus Se é chamado a esta forma de consagração Vai viver bem Mas se a gente não estiver dependurado Em quem tem força Se não segurarmos nas mãos de Deus Aí nenhuma forma de serviço a Deus Ou de consagração dará certo Não porque Deus não queira É porque nós não buscamos os meios adequados É palavra de vida eterna Amém 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 Tchau Amém Amém